Olá você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência e pela companhia todas as manhãs aqui na Rede TV, sempre com receitas gostosas, hoje recebendo a querida Mima Majzobi. Isso, agora falou. Prazer, é um prazer estar aqui sempre. Bom dia. Fê, bom dia. Bom dia Edu, bom dia Mima. Bom dia, bom dia todo mundo. Deixa eu apresentar a Mima pra vocês, a gente já cozinhou algumas vezes, a Mima veio diretamente de Curitiba pra cá. Isso aí, pra gravar o programa. Lá em Curitiba ela tem, junto com a mãe, a libanesa cozinha árabe, esfirra e comida árabe da melhor qualidade. Da melhor sempre, né? Ó, você já fez algumas receitas? Já. Eu lembro. A última, Fernandinha, você não tem ideia, eu tava, tô sempre pensando em ir na dieta e tal, eu comi. Não tem como, né? Esfirra. Bom, então hoje você vai aprender a fazer esfirra da melhor qualidade. A melhor esfirra da vida. É mesmo, uma das melhores que eu já comi, Mima. Isso aí. E eu lembro como se fosse hoje, você faz aquele, como se fosse um solzinho, não é? Isso, é. Lembro como se fosse hoje, tenho certeza que você vai adorar, Fê. Que delícia, eu não vejo a hora. E você de casa também. Você vai aprender todos os truques, então, pra massa também, você vai fazer a receita da massa também. Então, você tem alguma dúvida? Chama você, todo mundo, Fê. Claro! 11-994-65-2423. Mande suas dúvidas pra cá e eu repasse pros nossos chefes. Começamos, então, com a massa. Começamos com a massa. Tem aqui um refratário. A gente vai colocar aqui um quilo de farinha. Aí é a farinha de trigo tradicional. Farinha de trigo, aham. Perfeito. Então, um quilo de farinha de trigo pra você usar. E aí a gente vai acrescentar uma xícara de açúcar. Então, a gente primeiro vai misturar os secos. Tá. Então, pra um quilo de massa, você põe... A gente vai usar uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Isso, aham. Lembrando sempre que a massa não vai ficar doce. Não, não fica doce. O pessoal não precisa se preocupar. Pô, a Mima tá fazendo esfirra doce? Não. Não, não. A gente vai fazer esfirra salgato. Salgato. Mas daria até pra fazer uma esfirra doce. Também, claro. Lá você faz, não? Eu faço quando a gente tem os rodízios. Daí eu faço uma esfirra com amêndoas, chocolate branco, várias coisas maravilhosas. O pessoal ama. Olha isso. Perfeito. E aí a gente vai acrescentar o sal. Aqui tá uma xícara de café de sal. Então, uma xícara de chá de açúcar e uma de café de sal. Perfeito. E agora a gente vai dar uma misturada aqui. Então a gente tem um quilo de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de chá e uma xícara de café de sal. Perfeito. Enquanto isso, a gente vai pegar o nosso fermento e vamos ativar ele. Perfeito. Aqui você tem uma xícara de água, mais ou menos. Isso, é uns 200 ml, uma xícara de água. Aqui eu tenho fermento fresco, biológico. Você quer uma outra travessinha? Não, acho que aquele cabe. Não cabe? A gente vai dissolver esse fermento na água. Aqui você tá usando o fresco. Isso, o fresco. Fermento biológico, fresco. Você tá usando quatro tabletinhos? Sim, eu vou dar 60 gramas. 60, 70 gramas. Cada um tem 15 gramas, cada tabletinho. E aquele que é o fermento seco, que hoje em dia você é nova, mas antigamente... Usava. Esse fermento aqui, a gente pesava, né? Sim, sim. Depois vieram os tabletinhos e depois veio o fermento biológico seco. Seco. Dá pra fazer com o seco também? Dá, dá pra fazer sim. Daí é só a gente fazer a proporção. Na proporção, por exemplo, tem algumas marcas. Da marca que eu costumo usar, seriam como dois pacotinhos. Isso, aham. Mais ou menos isso, tá? E aí a gente coloca aqui o açúcar também, pra alimentar o nosso fermento. São quatro colheres de sopa. É, quatro colheres de sopa de açúcar. Perfeito. E a gente pode dissolver mesmo aqui o fermento. Então, aqui a parte, ó, pra você entender. Uma xícara de água, quatro tabletinhos de fermento biológico fresco. Ou se você, na equivalência, vai ter 60 gramas dele. Ou dois pacotinhos do fermento biológico seco. E uma xícara de café de açúcar. Perfeito. E uma xícara de café de açúcar. Enquanto isso, a gente vai deixar aqui crescer o nosso fermento. A gente volta aqui pra massa. Eu vou acrescentar aqui o óleo. Que é pouco óleo, né? Sim, aham. Cinco colheres de sopa. Isso. Ou uma xícarazinha também de café. Perfeito. Então, você que tá acompanhando a gente, hoje vai aprender uma esfirra que é sensacional. Ó. Aí você vai usar a margarina. Margarina, aham. Uma colher de bisavó cheia. Uma colher de bisavó cheia. Uma colher, ora, cheia. Generosa. De margarina. E aí fica melhor a margarina do que a manteiga? Ah, eu prefiro margarina, porque ela tem um pouco mais de gordura também, né? Perfeito. E a gente vai dar uma misturadinha aqui. Você quer um balsão maior? Não, acho que isso daqui dá. Tá? Tranquilo, aham. Perfeito. Se você quiser um maior, tem, tá? A gente mistura. E aí você tem água aqui e tem mais farinha caso precise. É. Isso daí a gente vai usar pra fazer, pra dar o nosso ponto da massa, né? Perfeito. Porque se eu coloco só aqui, ela vai ficar seca. Então, eu preciso da água. E quando eu coloco a água pra hidratar ela, eu preciso ainda ajustar com a farinha. Perfeito. Então, esse daqui é bem importante. A gente tem que prestar atenção também no ponto dela, porque às vezes não é uma coisa muito exata, sabe? Perfeito. Vai ser uma coisa de olho que a gente vai fazer aqui. Eu lembro que da outra vez que a gente... Fez receita junto, você ia dosando a água. Isso. Então, assim, importante o pessoal em casa ver. E eu lembro que você contou algumas coisas. Você falou assim, ó, vamos dosar a água pra ela não ficar uma massa pesada. Sim, sim. Porque senão você acrescenta muita farinha. E aí ela fica muito pesada. Muita gente põe a água de uma vez, Fê, na receita, e aí fica muito úmida. Fica pesado porque você tem que acrescentar mais farinha, mais farinha pra dar o ponto. Exatamente. E aqui sempre você tenta dar o ponto com a água. Isso. Perfeito. E depois a gente vai consertando. Aqui eu misturei, tá? O nosso fermento agora a gente vai acrescentar aqui no meio. Esse daqui que tá à parte. Aham. Perfeito. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Todas as receitas estão lá no arroba. Fica com a gente, TV. Não só da mima, que vai entrar à tarde, mas todas as outras também. E agora eu coloquei o fermento, a gente vai dar uma leve misturada com a mão mesmo. Muita gente em casa olha assim fazer uma receita de esfirra e precisa do encorajamento. Você quando fez da primeira vez, você já acertou a receita? Olha... A minha mãe fazia sempre. Sim. Minha mãe fala que ela que me ensinou. Eu não lembro muito disso. É porque você provavelmente era pequenininha, ela contou. É, e ela me ensinou. E aí eu fui aperfeiçoando, né? E cada vez que a gente faz... Olha lá, Duraça Lua. A gente aperfeiçoou. A senhora explicou e depois... Mas todos os filhos são assim. Fica tranquila aí em Curitiba. É verdade. Ó, eu acompanho o trabalho da Mima já há algum tempo. E o que que acontece? Ela vem pra São Paulo, faz o programa, vem antes, é dedicada, vem antes, prepara. Ontem você veio, pré-preparou as massas, tudo certinho. Mas ela gosta muito de voltar pro trabalho. Então, ela vem antes, se programa e faz tudo certinho. Depois pra voltar, Fê... Você acredita que dessa semana eu me tirei uma folguinha? É mesmo? Pra ficar uma semana. Olá, tá vendo? Olha, a gente evolui. Tá mudando. Duraça Lua, um beijo pra senhora. Muito sucesso aí no Libanesa Cozinha Árabe. E eu conheci essa família especial através do Amado. Eu sempre mando um grande abraço ao Amado, porque é um cara nota mil na televisão. A gente muitas vezes conhece pessoas que ficam na vida, o Amado é um. Amado, um beijão pra você. Beijo, Amado. Saudades. E aí a gente colocou o fermento aqui. Perfeito. Vamos agora... Ah, você só colocou aquela mistura de líquido até agora. Aham, não foi nada. Só tem uma xícara. Tá, então é, a gente tem todos os secos, o óleo aqui e a gente colocou o fermento. Agora a gente vai acrescentar a nossa água. E aí, é de acordo com... É, aí a gente vai colocando... Você colocou uma xícara aí na medida, assim, do meu olhômetro. Eu tenho duas coisas, né, Fê? O olhômetro que funciona... E o pesômetro. Porque olha, você sabe o peso das coisas certinho. Uma xícara e meia. Mais ou menos, a Mima colocou ali... Vai uns 500 ml. Uns 150 ml, mais uns 100 ml ela colocou ali. Perfeito. O total é uns 400, 500 ml. Depende de farinha pra farinha. É, sim. É importante sempre, é, quando comecei a fazer essas receitas com massa, ó, já colocou mais uma xícara de café. É, dá uns 500, 500 ml. Perfeito. Olha, então aqui a gente já chegou num ponto bacana, sabe? Que ele não tá nem tão líquido. De cara, sim. É, aham, ó. Você não pôs nada. Não. É o seu sentimento na mão ali fazendo. É. Então aqui, ó. Esses jovens de hoje é uma beleza. Né? Isso é a, é a, como é que eu vou dizer, é o feitio todo dia te dá essa... Isso, exatamente. Me chama a atenção da tua esfirra. Ele me chamou da primeira vez e agora a mesma coisa. Porque parece uma esfirra, uma massa mais úmida do que seria o tradicional. Sim, sim, sim. Tô? Exato. Tá. Então essa massa, ela fica assim mesmo. Ela fica assim mesmo. Pode pegar um pouquinho? Claro, aham. Vou passar um álcool aqui na mão. Aí aqui eu gosto de fazer assim, ó. Pega um pouquinho. E essa, você explicou da outra vez, eu lembro, é aquela massinha que gruda, ó. É. Não é aquela massinha que solta. Então, pra você que vai fazer, muitas vezes na tua receita, se eu colocar mais farinha aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar pesada? Aí a gente vai colocar pra consertar ela e ela não, porque a gente, assim, se a gente deixar, a gente não tem condição de abrir a massa, né? Tá. É um pouquinho. É, então a gente tem que colocar, vai uns 500 gramas de farinha ali, porque a gente tem que moldar ela. Ainda vai aqui. Ainda vai, aham. Ah, agora que é o segredo, que é o problema, eu lembrei. É, esse que é o segredo. Aqui está a questão. Eu lembrei, vou tirar meu relógio, lembrei. Ah, é verdade, né? Lembrei. Boas lembranças. Boas lembranças. Agora que eu lembrei que precisa... De um trabalho braçal. Sovar. Então, assim, você que está aí acompanhando a gente, chame seu marido pra ajudar. Isso aí. Tem o filho, pode chamar o filho, a filha, eles revezam, inclusive, porque não é uma coisa que um só vai fazer. Mas entretenha a família, não é? Com certeza, trabalha junto, né? Olha, então agora a gente vai acrescentando a farinha pouco a pouco, tá? Perfeito. Aqui você colocou mais uma xícara, mais ou menos. É, mais umas duas xícaras. Tá. E aí a gente vai começando a juntar a massa pra incorporar nessa farinha. Perfeito. Olha só, preste atenção. Quem aí quer mudar de vida hoje? Com o Palpite do Milhão é possível. Basta você escanear o QR Code na tela. Você pode ganhar um milhão de reais em prêmios incríveis todos os dias durante a nossa programação. Tem diversos vale-compras da Polishop, da linha iChef, que é excelente. Moto, tem celular Samsung e até camisetas de futebol americano. Então aproveite. Tudo isso por apenas cinco reais. São só cinco reais pra você se tornar um milionário. Basta escanear o QR Code, que é facinho, tá na tela. O número do seu celular, escolher quantas semanas você quer concorrer. Quatro até dez semanas. Depois é só fazer o Pix e pronto. Palpite realizado com sucesso. Então não perca tempo. Mire agora seu celular no QR Code e faça parte do Palpite que mais premia no Brasil. É o Palpite do Milhão ajudando você a realizar os seus sonhos. Eu trago a dúvida do Luiz de Santo Amaro, que perguntou quanto tempo dissova. Depois que a massa chegar no ponto, quanto tempo dissova? Depende de quem tá sovando. Depende. É verdade. Depende o tempo. Mas assim, eu sempre falo que a gente tem que chegar num ponto de véu, né? Que a gente sempre mostra aqui quando a gente tá sovando. Então, assim, no braço, quando o Du sova, eu acabo deixando ele uma hora sovando ali no braço e tal, tudo mais. Mas assim... Depende, é brincadeira, não é tudo isso. Ela tá achando que é verdade. Olha, é uns 15 minutinhos. Eu falo que não tem tempo de programa. 15, 10 minutinhos sovando, assim. Mas assim, se a pessoa tiver uma batedeira, uma maceira... Melhor. É melhor, coisa rápida. De coisa de 15, meia hora. Não, é a sua beleza. Vamos colocar só mais um pouquinho. Mas eu vou ensinar o tuque pra isso também. Eu vou até já... É que eu acho essa parte tão prazerosa. Não, é demais. Particularmente. Você realmente coloca a mão na massa. Eu adoro. Eu acho que a melhor parte dessa receita é abrir a massa. É sovária. Eu acho incrível. E eu acho incrível também... Você tem total razão. Porque a gente acaba passando a energia pra massa. Totalmente. Eu falei pra ela, nossa, eu vou comer duas esfirras, no máximo. Eu fui comer... Eu lembro que eu comi, foi logo umas 5, 6. Foi que eu comi. 18. E daí, eu não lembro que você temperou com cominho. O que que era? A carne. A carne. Pimenta síria e cominho. Pimenta síria e cominho. E cominho. Olha, aqui a gente colocou e já deu um ponto que ela não gruda mais na nossa mão. Posso pegar um pouquinho? Claro. Ó, aquele ponto que ela tinha, ela já não tá mais, ó. Já não tem. Então, é nesse ponto que a gente tem que chegar. Então, esse é o ponto ideal. Esse é o ponto ideal. Não precisamos mais de farinha aqui. Não precisamos mais de farinha. Perfeito. Agora a gente vai trazer ela pra bancada. Agora que são elas, hein? É. Ó, você que tá acompanhando a gente com a Mima. A Mima veio de Curitiba pra cá, pra São Paulo. Fazer receitas maravilhosas. Duas coisas que você gosta muito. Uma é, olha, vou dar o meu momento aqui, ok, ok, hein? Ó, no momento ok, ok de hoje... Ok, ok! Olha aí o Nelson. Um beijo, Nelson, ó. No momento ok, ok, a Mima, ela gosta de... Você vai se surpreender. Ela gosta de cozinhar e gosta de cantar. Maravilhosa. É verdade. Você ama cantar, né? Minha das duas paixões. E desde pequena, você sempre teve a vontade de cantar e de cozinhar? Não, eu descobri minha paixão pela música com uns 15 anos, assim, assistindo a TV. Perfeito. E aí me surgiu esse amor, essa paixão. Vai, deixa comigo agora, vai. Ó, já tá num bom caminho pra você agora. Tá num bom caminho, ó. Deixou já... Linda. Ó, você pode puxar pra cá? Claro. Obrigado. Porque daí eu vou te ajudando aqui também. Porque, ó, amassar essa massa e cantar não dá. Mas falando sério agora, ó, eu vou dar uma dica pra você que tá nos acompanhando. Só colocar um pouquinho de farinha na mão, né? Sim, aham. E aqui um pouquinho também. É, o que que acontece? Muitas vezes o senhor, a senhora tem problema nas articulações, fica pesado. Então, muita gente deixa de fazer esse tipo de receita. Porque sente. Então, o que eu falo? Se a sua pia for muito alta, ou se você é mais baixo e tal, o que que você pode fazer? Colocar uma banquetinha aqui e subir nela. Porque aqui, ó, o segredo não tá em você fazer assim, essa força com o braço, ó. É com o corpo. Aqui, ó, eu tô fazendo força com o braço. Fê, ó, olha meu braço aqui, ó. Corta pra dois, por favor. Ó, aqui eu tô fazendo força com o braço, não tô? E aí eu vou cansar todas as minhas articulações aqui do cotovelo, da mão. Isso acontece... Quem cozinha tem muito problema. Então, pra que isso não aconteça, o que que você faz? Mantenha aqui, é, fixo e solta o corpo, ó. Você joga o peso do corpo. Excelente! É, então, pro senhor e pra senhora voltar a fazer massa, ó. Juro pra vocês, não faz força, ó. Você faz assim e solta o peso. E vai dar certo. Isso aí. E faz exercício também, mas faz exercício na perna, né? É. Ó. E eu não tô fazendo força nenhuma, cara. Ótima dica. O corpo, ele joga tudo. Ainda mais que eu sou pesado, né? Ó, vai tranquilo, ó. Que dá certo. Aqui, vai bem 10 minutos pra gente chegar no ponto que você quer, certo? Isso, aham, uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. Enquanto isso, a gente pode pro recheio? Pode, lógico. Então... Qual que você vai fazer primeiro? Pra começar, a gente vai fazer o recheio de carne. Tá. Eu tenho aqui 500 gramas. A Mima já vai cantar, tá? Ah, é verdade. Quais músicas que você gosta de cantar assim? Eu gosto muito de música internacional e brasileira também, sabe? Internacional, qual que você gosta? É... Eu gosto muito de James Arthur, mas... Que eu me sinto, assim, mais confiante das músicas brasileiras. Eu gosto bastante, sabe? E música brasileira, de quem que você admira? Eu gosto de Ivete Sangalo. Eu gosto bastante. Ivete Sangalo. Olha aí, ó. Ivete Sangalo. Excelente. Eu gosto de Seu Jorge, de Havan. Amo, amo. Repertório de primeira. Você prefere Ivete Sangalo ou de Havan? Ah, vamos de Ivete Sangalo nessa manhã animada? Nossa! Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Se eu não cantar, se eu não tinha mais, tento assim. Olha lá, olha lá. Você só vê isso aqui na RTV. Mas quando a chuva passar? Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, Abre a janela e veja eu sou, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar. Eu sou o céu e o fim e o meu amor é imensidão. Demais, não é, Diovinha? Sempre desprevenida, mas também. Não é desprevenida, meu. E ela não tirou a mão da carne em um minuto, tá? Ela foi cantando e foi fazendo. Não, eu falei pra ela a primeira vez que eu a conheci, eu falei, Nima, você tem um diferencial incrível. Poxa, quando sair uma fornada, entra desse jeito cantando. Que restaurante vai ter isso? É verdade. Só lá em Curitiba. Só em Curitiba. Eu espero que em breve vocês estejam aqui em São Paulo também. Ah, com certeza. Eu vou querer você como meu cliente. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Eu não só vou ser cliente, como vou divulgar o teu trabalho, porque dá gosto. E vai lá me ajudar a sovar massa, né? Com o maior prazer. Tem uma sugestão pra você quando for abrir massa, Mima, quando vocês forem abrir massa de pizza. Qual é? Eu quero saber se vocês conseguem abrir a massa de pizza com essa maestria. É um show. Olha. Do vídeo muito legal, Fê. Vou ali dar um recado e já volto. Olha só, preste atenção. Tenha uma nova experiência em receitas. Conheça as panelas Polishop iChef Ultra. Incríveis. Elas contam com exclusivo revestimento antiaderente que não gruda nada. E você ainda retira o cabo pra ir no forno. É super prático. Ou se você quiser colocar na mesa, por exemplo, ó. Você tira aqui, deixa na mesa e pronto. Depois você encaixa, ó. Dá uma olhada nesse vídeo e depois eu conto mais pra vocês. Viva a arte de não grudar todos os dias e tenha receitas perfeitas com as panelas iChef Polishop. A inovação que encanta em cada detalhe. Que surpreende pela versatilidade de cozinhar assim e finalizar assim. Veja como ela entrega tudo sem usar uma gota de óleo. Enquanto as outras ficam pelo caminho. Peça agora e tenha ainda mais possibilidades no seu dia a dia e eleve sua experiência na hora de preparar suas receitas. Sensacional. Então não aceite imitações. Panela original que não gruda nada, faz receitas mais saudáveis e com mais sabor é a panela Polishop. Peça já essas duas panelas mais a tampa e vidro temperado por parcelinhas de R$ 49,99 sem juros no cartão de crédito. Aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá na tela ou ligue 0800-007-7474 e peça já a sua. Edu, eu coloquei aqui no recheio a nossa cebola picada. Foram uma xícara de cebola picada. Aí você colocou mais ou menos quanto de carne? 500 gramas. Meio quilo, tá. Tá meio quilo de carne. Vai uma xícara. Uma xícara de cebola. E a cebola é importante pra dar umidade. Isso. Tá, perfeito. Além do sabor, né? E agora eu vou colocar aqui também uma xícara de tomate picado. Tudo cru. Tudo cru. Cebola crua. Ele vai cozinhar no forno mesmo. Tá, perfeito. E aqui eu tenho salsinha. A gente vai colocar meio maço de salsinha. Mima, muitas vezes quando o pessoal coloca a verdura, fica com receio que vá queimar. Não, não. Não queima. Não se preocupa. Não queima, não. Porque ele vai ter muita umidade nesse recheio, né? Muita gente também mistura a carne um pouco cozida. Não é o ideal. Não é o ideal, mas... Eu também não gosto. Porque ela fica seca, não é? Isso. Tá, perfeito. E o que dá umidade aqui nessa carne, no caso, é o tomate. E a cebola também. Exatamente. E agora... Enquanto isso, na sala de justiça, o Edu vai sovando a massa. Olha... E mas estamos no caminho, ó. Tá indo, tá indo. E mexe aqui, tá indo, ó. Agora eu preciso da faquinha, dá uma licença. Lógico. Eu vou cortar aqui. Limão. Limão. Perfeito. São três no total? Eu vou deixar aqui cortado, que a gente já vai usar pra escarola. Ah, perfeito. Então a gente vai colocando aqui já. Então esse é o primeiro recheio. Ó, o primeiro recheio de carne. Então aqui eu tenho carne, tomate, cebola, salsinha. E agora eu vou colocar limão espremido. Eu gosto de bastante limão. O limão acaba cozinhando a carne. Cozinha também a carne. Então por isso que a gente não pode fazer o recheio de manhã, por exemplo, deixar à noite. Tem que ser fresco. É, tem que ser fresquinho. Fez, já serve. Temos alguma pergunta especial, dona Fernandinha? Temos a pergunta do Norberto de Bauru, que quer saber se ele pode usar outra farinha na hora de fazer essa massa. Pode, pode usar a farinha que quiser. Qual tipo vocês indicariam? A farinha 00, por exemplo. Dá pra usar. Ela ficaria mais seca. Ela vai ficar mais seca, mas ela vai ficar também com um sabor gostoso. Qual outra farinha você já fez? Olha, eu costumo fazer só com essa, mas com a 00 também já fiz. É um pouquinho mais difícil de encontrar essa farinha, porque ela é feita pra fazer massa, né? Fresca e pizza. Geralmente pra pizza, né? Isso, exatamente. E farinha integral? Integral tem como, mas eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz com a farinha integral, mas claro que tem como. Sim, as pessoas que fazem com integral, Fê, elas fazem com a metade integral e a metade tradicional. Perfeito. É? Aí tá o segredo, ó. O segredo. Não é que é o segredo do Edu, não, ó. Mostra aqui na mão da minha, ó. Posso mostrar? Ó, cominho em pó. Na verdade são dois ingredientes, ó. São dois, pimenta síria e cominho em pó. Essa daqui, você colocou muito da outra vez, eu lembro que eu trouxe. É porque, olha, é tão gostoso. Pimenta síria. Pimenta síria, tempero. Eu cresci vendo, cozinhando, né? Cresci, mal dizer que eu já era adulto. Mas eu sempre cozinhando, falava assim, ó, pra você que quiser fazer a pimenta síria, você mistura canela com pimenta do reino e tal. Não podia imaginar que um dia ia ter a minha pimenta síria. Olha que lindo. Porque a vida inteira não tinha pra comprar, era muito caro a pimenta que era importada. Hoje tem essa marca aqui. Maravilhosa. Olha quanto vai. Então vamos lá, eu gosto das coisas bem temperadas. Mas se a gente for fazer comida árabe, tem que ser bem temperado, né? Então nada de uma pitadinha só, a gente vai colocar realmente aqui, ó. Maravilhosa. Pode caprichar. E esse aroma dessa pimenta, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu amo. E eu ainda tenho alguns temperos que você merece, só usa os seus temperos. Olha aí, que bom. São sensacionais. E aí a gente vai acrescentar o cominho. Cominho, que coisa gostosa. E vai bastante também. Mas não quero fazer com pimenta ou sem cominho. Então você pode fazer só com cominho, você pode fazer só com pimenta, não tem problema, algo. Perfeito. E eu preciso de sal. Sal? Pode pegar também. E aí a gente vai colocar o sal. Só pra temperar. Sim. Lembrando sempre, você que vai fazer o recheio, faça na hora, como a mima tá fazendo. Isso aí. Não misture antes. Eu gosto de pôr um pouquinho de azeite, pra dar um sabor diferente também, tá? Então eu vou colocar aqui umas duas colheres de sopa de azeite. Umas duas colheres de sopa de azeite. Perfeito. E agora a gente vai misturar. A mima, quando tá fazendo a esfirra, fica todo mundo olhando, porque é uma festa depois. É verdade. Quando o programa acaba, você que fica em dúvida o que a gente faz com a comida, o que que acontece, vocês não têm ideia. Eu acho que é por isso que o pessoal, principalmente da equipe técnica, a produção trabalha todo dia, lógico, né, com a gente. Mas a equipe técnica, dificilmente a gente troca. É sempre a mesma. Eles gostam mais da comida do que da gente, sabia? Todos esses aqui, ó a cara deles, ó. Só esperando que tá pronto, né, Edu? É, só esperando ficar pronto. Vai, metade, metade, vai. Metade, metade. Metade da gente e metade da comida. É melhor, né? É melhor. Ó, eu acho que eu cheguei no ponto. Vamos analisar? Ó, eu acho que tá no ponto. Peraí que eu vou te dar um guardanapo. Um paninho, por favor. Ó. Papel, toalha, pra você secar a sua mão. Então, essa mistura que você fez serve tanto pra... Quer passar uma aguinha? Pode passar também, Mimá. Ela serve tanto pra receita da esfirra fechada, quanto pra aberta. Exatamente. A única que a Mimá falou pra gente tomar cuidado é com a esfirra de escarola, ou que tem alguma verdura pra ela não queimar na aberta. Daí é melhor fazer fechada. Isso, e ela fica bem úmida também. Bom, testa pra ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, aquele truque aqui serve, ó. Uma ideia, a gente também... É uma dica, a gente pode cortar no meio, cortar em quatro e sovando de pouco em pouco. Daí você não precisa sovar toda hora. Ó, quando a massa volta, é um bom sinal. Certo, Mimá? Isso aí. Ó. Ela já tá ficando. Olha ali, ó. Eu acho que mais um pouquinho ela ficaria boa, mas ela já tá boa pra gente usar, porque ela ainda vai descansar, sabe? Sova mais, Edu. É, sova. Mas eu vou dar mais dez sovados aqui. Fica até o final do programa. Eu vou dar mais dez aqui, ó. Porque eu quero ver, agora, você de casa, você tem alguma dúvida pra abrir a massa, pra fazer ela esfirra aberta ou fechada? Eu vou começar com qual? Ah, a gente pode... Será que aqui a gente faz todos os recheios ou a gente começa fazendo? Vamos fazer desse? Vamos, né? E aí depois a gente faz outro, pode ser? Vamos. Porque daí a gente vai testando todas, né? Isso. Aqui, quanto tempo ela descansaria ainda? Uma horinha. Uma hora? Isso. Então daqui uma hora, essa massa, a mesma coisa, tampa ela, né? Isso, tampa e ela vai crescer. Geralmente eu gosto de colocar ela dentro do forno, sabe? Dentro do forno? Tampada, aham. O pessoal de casa, se quiser colocar dentro do forno, mas a gente pode deixar aqui com um paninho de prato por cima, sem problema nenhum. Perfeito. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Mande mensagem, 994-652-423 e arroba fica com a gente TV. A Fê, ela é pesquisadora, ela vai lá, vê as dúvidas, anota tudo, ela psicografa, olha o que ela escreve, não é? Claro. Tem mais alguma dúvida? Tem sim, a dúvida do Gustavo de Piracicaba, ele quer saber o quanto a massa precisa crescer pra ele saber que ela tá no ponto certo, Mima. Olha, uma hora é o ideal dela, ou quando ela dobrar o tamanho. Dobrar o tamanho. Dobrou o tamanho, a gente já pode estar usando ela. E qual a temperatura pra deixar essa massa descansando? Temperatura ambiente mesmo, pode deixar que ela vai crescer. Agora, depende do ambiente também, né? Porque tem uns lugares que, o Brasil é muito grande, né, Mima? É verdade. Lá em Curitiba, o ambiente de Curitiba, é mais frio, não é? É, então, aí por isso que a gente coloca em cima, deixa eu ver, por isso que a gente coloca em cima o, não, tá aqui, por isso que a gente coloca em cima um paninho pra deixar ela ali fechadinha. Vou trazer pra você agora. Pra esquentar um pouquinho ela, mas não aquecer, mas dá uma, como se fosse colocar uma cobertinha nela ali pra ela ficar aquecidinha. E aí eu tenho aqui minhas bolinhas, que eu tinha separado, da mesma massa que a gente fez. Perfeito. E se o pessoal quiser separar assim por bolinha, é bacana, você faz a bolinha, deixa assim, aham. Essas todas que você fez, é pra esfirra aberta ou pra esfirra tanto faz? Tanto faz, a gente vai usar a mesma massa pra fazer esfirra aberta ou fechada. E é a mesma quantidade de massa que você usa? A mesma quantidade, aham. Perfeito. A mesma quantidade. Tá. Então eu começo abrindo aqui ela um pouco, tá? Abre com a mão mesmo. Isso, com a mão. E agora a gente vai começar com o rolo. Perfeito. Abrindo ela aqui. Eu gosto sempre de colocar farinha pra não grudar, então só um pouquinho aqui. Tem só uma salsinha ali, mas não tem problema nenhum, porque ela já vai a massa temperada. É, faz mal. Pegou uma salsinha ali, mas não tem erro. E aí, Edu, a gente sempre usa o aro, mas quem não tiver o aro, não precisa, por isso que a gente faz a bolinha, tá vendo? Tá. Ela já fica mais ou menos redondinha, né? Ela fica no formato, só que quando a gente fecha esfirra, olha, eu vou fazer uma fechada pra gente, desse jeito que tá, tá? Sem moldar ela. Então agora, aqui, ó, abriu. E a Fê tinha perguntado com relação a fazer a massa redonda. Pra quem não tem habilidade, deixar aquele miolinho mais alto funciona. Aí você, ou quem nunca fez, né, minha irmã? Você vai rodando ela aqui, ó, deixando o miolinho mais alto. E aí, deixando assim mais alto, esse truque é da pizza, né? Sim. Mas serve pra esfirra também. E daí você vai rodando e vai conseguindo fazer com que a massa fique redondinha. Exatamente. E aí, agora eu vou colocar aqui o recheio no meio. Presta atenção, você de casa, pra fazer esse recheio. E olha como ela fecha a massa agora, Fê. Presta bastante atenção você, em casa, ó. Ó, e a gente não cortou nem nada, tá? Ela tá como... O que é essa jogadinha que você dá pro lado e volta? O que é essa jogadinha? Ah, é que eu tenho mania que eu coloco na farinha e volto. Ah, tá. Pra não grudar assim, sabe? Tem gente que coloca no fubá também. É, no fubá também pode colocar. Então, ó, pra fechar, a gente vai pegar aqui, vou colocar ela virada pra mim. É como se a gente fizesse um triângulo aqui, ó, tá vendo? Sim. A gente vai pegar essas duas pontas e, ó... E o legal disso é artesanal. É fazer... Sabe aquela coisa que fica tudo retinho? Não é legal pra você vender tudo muito certinho. O artesanal mostra que foi feito com a mão, com o trabalho com a mão, com o carinho e o recheio, ó. E essa receita é tudo feito na mão mesmo, a massa é cheia, é mão mesmo. Perfeito. E aí, pra gente finalizar e fechar, a gente vai pegar essa pontinha aqui, ó, e trazer ela pro meio e juntar. Agora a gente vai fechando aqui e tem que fechar bem, tá? Porque senão ela pode abrir no forno. Perfeito. Essa massa precisa pincelar, precisa fazer alguma coisa ou não? Não precisa, ela fica... Não, ela vai assim mesmo e sai douradinha do forno. Perfeito. Você tá prendendo, então, a esfirra fechada com a mima, muito legal. Você pode fazer uma aberta dessa também? Posso, aham. Essa, onde você quer colocar pra assar? Tem ali, ó. Aqui? Cadê minha assadeira? Aqui? Aham, ali atrás. Precisa untar alguma coisa, mimar? Não, não precisa. Não precisa? Pode colocar um pouquinho de farinha embaixo, mas não é necessário, geralmente. Tá. Só um pouquinho de farinha, então, ó. E ela dá uma tostadinha, essa farinha fica gostosa, né? Bem boa. Essa é aquela que dá aquela tostada no fundo? Olha, se deixa ali um tempinho, ela dá uma tostadinha. Posso ir pondo aqui? Sim, aham. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência e pela companhia. Ô, Fê, você tem mais um vídeo que você separou pra gente? Sim. E é de massa também? É de massa também, porque hoje a gente tá literalmente com a mão na massa, né? O Edu tá aí sovando. A gente tá, você viu como é que é? A gente tá. A gente quem, Carapalho? Não, só aqui de camarote. Nós estamos, nós estamos. Vocês estão, os chefes maravilhosos estão. Porque, na verdade, eu queria trazer pra vocês uma curiosidade maravilhosa. Como é que se faz o lavash? Lavash é um pão armênio. Presta atenção, Fê, pra você de casa também, pra você aprender a fechar. Olha, Edu, eu não vou fazer ela com um aro, porque assim, como ela tá só em bolinha... Eu acho mais legal assim também. É, e eu acho bacana, porque também não é todo mundo que tem o aro em casa, né? Então a gente vai demonstrar aqui sem o aro também. Eu acho que quanto mais artesanal, melhor, né não, Fê? Isso. Claro. Olha, coloquei aqui no meio e a gente vai jogando um pouquinho pra fora pra ela abrir um pouco mais. Dima, e ela fica úmida ali, ó. Isso, ela ainda fica. Tá úmida, ó. Exatamente. Perfeito. E aí, deixa eu colocar aqui que eu tenho... Aquela puxadinha, ó lá. Se você em casa não der essa puxadinha... Não vai dar certo. Fala aí, Dima. Olha, então pra gente fechar agora aqui, eu sempre uso, né, como se a gente tivesse feito uma cruz e os ladinhos. Então aqui eu vou fechar primeiro, tá? Aqui. Eu viro ela pra mim e aqui, ó. Eu sempre uso esses três dedos, tá? Tá. Esses dois embaixo e o indicador aqui em cima. Tão vendo? Sim. E agora só pra finalizar aqui e desse lado também. Mas vocês não sabem o que fica boa essa esfirra. E ela fica desse jeito. Muito legal. Eu tô usando aqui mussarela picada, dá duas xícaras aqui. Você precisa de um garfo pra misturar? Não, eu tenho aqui uma espátula. Obrigada, Dima. Tá, imagina. Mussarela. Estou usando o queijo cremoso. E agora aqui é bem baixo, simples, a gente vai colocar orégano. Então como tempero, orégano. Orégano. As receitas da Mima, lá no restaurante, tem muito tempero, todas. Então assim, pode ser prato simples, pode ser prato mais elaborado, como você já fez também. Todos têm muito tempero. Tem que ter, né? Tem que ter. A gente gosta de comida temperada. É sabor. Exatamente. Ora, então aqui, rapidinho o nosso recheio, bem fácil. Um gorgonzola vai bem aí, Mima? Pode colocar gorgonzola, quem quiser colocar parmesão, colocar provolone. O que quiser colocar, não faz mal nenhum. Perfeito. Então, ó, a gente vai fazer a mesma coisa pra todas. A gente coloca sempre no meio o recheio. Esse vai ser fechado ou aberto? A gente vai fazer aberto. A de queijo, tanto faz. Pode ser aberto ou fechado. Isso, mas eu geralmente eu prefiro ela aberto, que daí você vê o queijo escorrendo. Lindo. E o sol, né? A esfirra em formato de sol. Então é o mesmo jeito. A gente fecha aqui na pontinha, vira de lado, fecha aqui novamente. Aí a gente vai só fechar essas duas pontas. Tá vendo? Perfeito. E aqui, forma. E aí quem quiser colocar uma rodelinha de tomate, né? Opcional pra quem quiser colocar. Você gosta com tomate? Eu gosto como, mas eu prefiro sem também. A gente pode fazer uma coma sem. E a gente coloca aqui um pouquinho de sal só. Você colocou junto só o orégano como tempero mesmo? Só o orégano, não coloquei sal nem nada. Vamos colocar aqui na nossa... Olha que bonito vai ficando, Fê. Lindo, né? Isso aqui é assadinho, ó. Posso fazer mais uma fechada e a gente colocar pra assar essa daqui? Claro, o Rã quer fechar você. Eu não, quero que você faça. Pode ser de queijo essa? Pode, Rã. Vamos colocar de queijo. Desculpa. Só pra gente ter duas de cada, certo, Fê? Aí no final a gente experimenta todas elas, ó. Você que tá acompanhando a Mima, hoje fazendo esfirra, uma das especialidades dela. A massa é incrível, se você perdeu, entra depois lá, arroba, fica com a gente TV. Tem todas as receitas, mas foi um quilo de farinha pra começar, uma xícara de açúcar, aí mais ou menos três colheres de sopa de sal, cinco colheres de sopa de óleo, uma colher de bisavó de sopa de margarina. É, que dá logo umas três medidas normais. Água pra dar o ponto, você colocou mais ou menos de 400 a 500 ml. E aí, depois só mais a farinha pra acertar. Dá também uns 500 gramas de farinha. Então no total é um quilo, mas um pouco de 400 gramas mais ou menos. Exatamente, tá prontinho aqui. Essa daqui, vamos colocar no forno agora? Vamos. Edu, o Diogo da Casa Verde quer saber quanto tempo de forno ele pode deixar essas esfirras? É pra já, depende um pouco de forno pra forno, né, Mima? Muito do forno, porque o forno que eu tenho lá, ele é muito forte, né, então assim, uns cinco minutos a minha esfirra já tá pronta. Precisa pré-aquecer? Não, é, preciso, eu deixo uns 200 graus pré-aquecendo uns cinco a dez minutos, mas como assim, a gente tem geralmente forno em casa, eu coloco sempre na temperatura máxima. E aí eu falo, né, quando dourar é porque tá pronta. Vai no olho. Então vai no olho. Mas cada recheio, ele tem um tempo de forno, né, você pode colocar todos juntos? Pode colocar todos juntos, a hora que a massa estiver pronta, o recheio tá pronta. Tudo junto. E agora, de escarola, a gente tem pra fazer também, né? Perfeito. Então vamos lá. A escarola, muita gente fala assim, pô, mas é uma esfirra gostosa de escarola? É uma delícia. E tem gente que faz a escarola com queijo, que também combina. Sim, dá pra fazer diversas coisas. Perfeito. Tá? Olha, eu vou deixar aberto. Então, pro nosso recheio de escarola. A gente tem, deixa eu pegar aqui pra você. A gente tem escarola. Escarola aqui, ó. Tá cortadinha, eu vou colocar num bowl. Eu adoro, particularmente. Isso é bom. Maravilhoso, né? Escarola. Agora eu vou colocar o tomate, né, uma xícara de tomate picadinha. Aqui também, o truque da umidade tá no tomate, na cebola? Tá no tomate, na cebola, aham. Tem que ser bem temperado. E no limão também, isso, e azeite. Tá, tem que ser bem temperado. Então a gente vai colocar aqui a cebola, bem uma xícara de cebola picadinha. Sal também? Sal também. A gente vai colocar umas quatro colheres de azeite. Capricha, então, no azeite, ó. Pode caprichar. Agora a gente vai colocar o sal. E vamos colocar um pouquinho de pimenta síria também. Um pouquinho. Pode colocar. Quem não quiser colocar, não tem problema, tá? Perfeito. Você viu? Ela coloca sem dó. Eu tô amando isso. Eu também. Ela coloca sem dó e tá tudo certo. E agora a gente mistura. Mimá, a gente faz... Você já fez essa esfirra na frigideira? Não, Edu. Não? Vamos fazer um teste? Vamos. Ao vivo. Ah, que legal, hein? Não, tá aí. Mas aí seria legal a de queijo, que daí o queijo só derrete? Ou se fosse a de carne, teria que refogar a carne antes? Se fosse a de carne, a gente teria que fazer ela aberta, bem fininha, e daí colocar, e deixar, aí eu acho que daria certinho. Poderia refogar um pouquinho da carne também. É, dá pra refogar a carne, né? É pra já. O Edu já vai pegar uma frigideira, já vai fazer isso. E aí o pessoal faz em casa desse jeito também. São duas formas diferentes pra gente fazer. E agora aqui a gente só fecha normal, né? Junta aqui as pontinhas. Ah, essa que você explicou, que é melhor... Sim, aham, fechada. É, fechada, perfeito. Pra não queimar, tá? Então a gente coloca aqui. Tem que passar o olhinho nas esfias que a gente deixou no forno. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia também. Vamos testar a outra também. Fechadinha essa daí. Aham. A gente pode abrir mais um pouquinho aqui. Agora posso eu fazer um pedido? Sim, senhor. Mima, faz a de queijo, de queijo cremoso, fechado. Pode deixar. Ó, e aqui, ó, só tô dando uma passadinha na frigideira, que é pra gente dar uma olhada, ó, tô usando a nossa panela Polishop aqui pra fazer essa receita, que é um teste que a gente vai fazer e não tem problema nenhum, né, Fê? Você passou o olhinho nas nossas esfirras do forno, Edu, por favor? Passei o quê? O olho nas esfirras. Ah, entendi que... Edu, você passou o óleo. Eu falei, não, eu não pedi o óleo. Mima, olha só. Tá na hora, tem uma trocante já lá, ainda bem que você lembrou, ó. Tô vendo daqui. Tem uma tostadinha ali já, ó. Vamos ver. Nossa, foi rápido demais. Olha isso daqui. Ai, que delícia. Olha isso daqui. Nossa, tá prontinha, gente. Tá prontinha na hora, ó. Du, licença, vou fechar o forno aqui pra você, te ajudar. Olha isso, você de casa tá nos acompanhando. Essa tostadinha é minha, hein? Olha, olha que sensacional, Diogo. Maravilhosa. Ufa, ainda bem que você lembrou. Essa de queijo tá com uma cara... Eu já tava distraído aqui, ó. Na minha receita. Olha, Edu, eu vou fazer... Eu gosto de diferenciar, então às vezes eu faço uma viradinha na ponta aqui, sabe? Perfeito. Essa daí do que é, Mimar? Essa é de queijo e ali tem escarola. Tá. Aí nós vamos fazer o seguinte. É o teste que a gente tá fazendo. Deu certo, a gente vai falar. Ah, deu certo. Deu errado, a gente vai falar. Deu errado. Não tem problema. A hora é agora, né? A hora é agora, ó. Eu vou usar a mesma panela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Nada gruda. Nem óleo passei aqui, hein? Maravilhosa, né? Nossa, deu certinho o tempo, Mimar. Salvou. Fê, você tem a preferência da escolha. Qual você quer experimentar? A fechada do que é mesmo, Mimar? A aberta de carne. A fechada tem o de escarola e tem o de carne, essa daí. A escarola tá no forno. Aberta de carne. Tão lindas. Eu vou na aberta de carne. Du, você falou que essa aqui, fechada, queimadinha, que é a sua, né? Não, mas pode ser sua. Não, eu vou nessa aqui, ó. Você tem a preferência. Não, eu vou nessa aqui, ó. Na aberta de carne. Ó, sobre o que você falou, olha que interessante aqui. Olha que ela tá úmida ainda agora, ó. Sim, ela ainda fica. Esse tá, aqui tá o segredo, ó. Du, vou falar que você não é o único, viu? Eu recebi aqui uma mensagem da Letícia do Belém, que falou que adora esfirra tostadinha. Ah, pessoal gosta, né? Letícia, estamos com você, viu? Oba, já me serviu. Minha, qual que é de queijo que você falou? Essa daqui é de queijo, que tá com a pontinha virada. Essa é de queijo, ó. Ah, olha a marcação. Quando você vai fazer, se não tem aquele negócio, sabe, precisa dar uma mordida. Não existe isso, né? Precisa dar uma mordida. Você acha que eu ponho um pouquinho de azeite aqui? Olha, Edu, a gente pode fazer assim, aberto. O que você acha? Podemos. Na frigideira? Essa daqui. Dá pra colocar azeite um pouquinho. Coloca um pouquinho só? Vou colocar um pouquinho só, pra ela dar aquela tostada, ó. Bem pouquinho, porque essa panela nem precisa, ó. Você que tá acompanhando a gente. Fazer o teste agora da esfirra na frigideira. E eu vou dar uma sentadinha nela aqui depois, ó. Você que tá acompanhando. Obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Aqui a gente vai testar a de... De queijo. De queijo. E aqui tem a de queijo também. A de queijo aberta pra você ver. Você que tá acompanhando a gente, hoje com a mima. Ah, podemos mostrar a massa? Porque a massa tá crescendo também. Essa daqui você vai fazer sem a borda. Vou fazer sem a borda. Porque assim, quando a gente faz a borda, a gente ainda cria mais camada na frigideira. Perfeito. Então se a gente for fazer na frigideira, a gente tem que fazer ela abertinha assim, sem nada. É artesanal mesmo. Vamos embora. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Posso colocar aqui? Claro, aham. Ó, eu queria mostrar pra todo mundo a massa que a gente fez. Ó. Hoje é um dia especial com a mima fazendo esfirra. Fizemos esfirra de carne. Queijo. Queijo. E escarola. O de carne. Meio quilo de carne. Uma xícara de cebola. Uma xícara de tomate. Salsinha. Meio massa que você colocou. Meio massa. Temperou com sal. Limão. Limão. Muito limão. Muita pimenta. Pimenta síria. Muito cominho. Pimenta síria. E azeite pra dar um toque diferente. Edu, sabe o que eu acho legal? É que aqui a gente pode virar a esfirra. Quando ela estiver pronta embaixo, como aqui em cima ela não vai, a gente pode virar e amassar ela realmente. Ela vai ficar sem problema nenhum. E essa daqui eu quero que você experimente. Daí você vai falar, Edu, deu certo. Pode deixar. Edu, não deu certo. A de queijo. A mistura de queijo cremoso com mussarela. Isso. O toque do orégano faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E essas duas você pode fazer aberta ou fechada. E a de escarola, você recomenda que a gente faça ela sempre fechada. Sempre fechada. Porque tem escarola, tomate, cebola. Isso. E tem o limão também. Tem o limão também. Claro que a gente pode fazer ela aberta, sem problema nenhum. Mas vai ficar um pouquinho queimadinho, né? Às vezes fica um pouquinho queimado. Então pra gente prevenir isso, a gente faz ela fechada mesmo. Ó, eu vou ver aqui, ó, como ela tá. Meu Deus, vai dar certo, Fernandinha. Vai dar certo. Você que tá acompanhando a gente. Tenho certeza que vai dar certo. Essa daqui a gente pode fazer uma massa pra colocar em cima, né? Pra virar, será? Ó, ou se você quiser, deixa eu ver aqui como ela tá. Ela tá dando uma tostadinha. Ah, ó. Que como... Vamos testar nessa panela? Vamos, ó. Vamos. Peraí, 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 ó. Hora da verdade. Opa! Peraí. Agora vai. Agora foi. Hum, tá com uma cara boa. Tem que testar ao vivo. Quer testar, testa com panela boa, desse jeito que a gente tá fazendo. Isso aí. Ó. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai ficar boa. Tá bom, Diogo, ó. O teste aqui da nossa querida mima, ó. Ó, vai dar certo. Vai ficar crocante, vai ficar bonita. E o mais importante, vai ficar gostosa. Olha isso daqui. Olha como é a prova que nada gruda nessa panela, ó. Eu coloquei o queijo aqui, voltado pra baixo. Olha o crocante que deu aqui. Tá com uma cara boa, hein? Tá, lógico que tá. Tá com uma cara muito boa. Vai ficar muito boa isso daqui. Você acha que precisava um pouquinho mais aqui? Acho que um pouquinho mais, aham. Então, deixa eu voltar, ó. O cara que eu não tenho a confiança da panela boa, ó. Virei esse. Sensacional mesmo. O que você achou? Vocês estão fazendo? Eu tô aqui comendo. Não, o que você achou da água? Eu achei suculenta. Essa história do recheio que você falou, dele ficar molhadinho, suculento. Tá espetacular. A massa também incrível e a bordinha crocante. Tante, né? O recheio você consegue sentir tudo, né? O limão, os temperos. Tudo, tudo. Engraçado, você falou isso. É fato. A gente consegue sentir todos os temperos que você colocou ali. Além do amor. Menina, assim... Porque olha, tá demais. Ó, tem um segredo que eu não contei pra vocês que eu já fiz. Eu fiz agora enquanto vocês estavam fazendo. Vocês viram que eu dei uma passadinha na carne? Sim. Pra não colocar a carne quente, eu coloquei ela no freezer. Mima, você pode pegar a carne do freezer? Que daí a gente vai testar a de carne. A de carne dentro, precisaria mais tempo pra gente fazer essa alternativa aqui que eu tô fazendo, ó. Olha essa esfirra, que demais. Quero experimentar. Vamos experimentar essa daqui? Tô saída. Tá curiosa ou não? Tô. Tá curiosa? Tô. Então vamos lá. Bastante. Deixa eu ver a ideia. Lembra? Um pão na chapa com saída requeijão, ó. Eu ia falar isso. Saída requeijão. Saída requeijão, ó. Que linda que tá. Nossa, eu adoro. Eu vou só experimentar, porque assim, só pra ver a... Só pra ver. Mima, eu acho que você vai adorar. Vou pegar outro garfinho pra você. Eu acho que você vai aprovar. Ó, essa massa que a Mima faz é tão boa, tão boa, que na frigideira... Olha isso daqui, esse queijo aqui. Não, isso daí ficou sensacional. Olha isso daqui. Ó. Veja você, porque a receita é sua. Hora da verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu adoro... Você viu o que eu falei aqui? Tostadinho. Sim, tostadinho. A gente fala queimadinho. Eu adoro tostado. Ficou incrível. Eu achei. Posso dar um pedacinho de experimentar? Eu também gosto, por gentileza. Ficou boa? Gente! Ó. Então, lá no Libanesa Cozinha Árabe... Maravilhoso. A única esfirra de frigideira. Vale a pena fazer? Com certeza. Não vale? Nossa, demais. Ficou sensacional. Ficou diferente. Ficou muito bom. Agora, nós vamos experimentar de queijo. Aberta. Com o queijo virando ainda, ó. É agora que o Apolinário vai vender panela Polishop. Tá vendo, ó? Eu como isso no café da manhã. Super, né? Que delícia. Gostou? Pode mais. Pegar teu garfo. Tá bom. Vima, vale a pena você provar. Sabe o que acontece? Deixa eu pegar uma parte que tá tostadinha, sem ir a outra não, pra você provar. Porque sabe o que acontece? Quero pegar esse tostadinho aqui, ó, pra você provar. Tá salivando. Ó. Não, experimenta com esse queijo derretidinho, mais crocante. Quer experimentar, Fezinha? Claro. Achei demais, ó. E aí, ficou boa, não ficou? Você viu a diferença daquilo que você perguntou, Fe? A umidade dessa esfirra faz a diferença, não é? Gostou? Maravilhosa, eu amei. Sensacional. Edu, ó, falando aqui, a gente tem aqui, ó, o nosso recheio, né, pra mostrar que realmente ele fica bastante úmido. Então a gente vai colocar. Ó, queria mostrar uma coisa. Muitas vezes a gente vê uma propaganda, que a gente fala assim, ah, olha, na propaganda, passa o guardanapo e limpa. Dá uma olhada numa coisa aqui. Ó, por favor, nem é merchandising, mas eu faço questão de falar, porque é um cliente que a gente tem aqui na RTV, e eu aprendi aqui com, não só com os donos da RTV, mas com o Neto, com a Andréia, com o Ale, ó, que quando o produto é bom, a gente tem que fazer isso aqui. Eu tô aqui fazendo direto, ó, você passa, tem um crocantezinho na panela, ó, porque ficou crocante mesmo. Mas olha a panela como fica, só passando o guardanapo, ó. Não tem efeito de corte, não tem efeito de nada. Então, ó, a panela é boa mesmo. Edu, já que a gente tá fazendo essa, você quer colocar essa de carne? Nossa, olha isso daqui. Eu fiz uma empanada quase. Nossa, isso daí me fez lembrar uma história. Ô, Diogo. Não dá pra deixar uma cozinheira assim, vai fazendo uma loucura. Eu tenho que dar risada de mim mesmo, sempre eu dou risada, porque foi um assunto que todo mundo riu. Ah, você tava lá com a gente, enganou todo mundo, mas só quando chorou. Sabe o que tá aparecendo essa daqui? Ah, grávida de Taubaté. Olha lá. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Mas essa aqui é de verdade. Quem zoou comigo aqui, você sabe o que foi? O senhor Danilo Gentili. Zoou comigo, Danilo. Um abraço pra você. Mas essa aqui, diferente dela, essa daí é bem de verdade. Não tá aparecendo, Danilo? Ó, olha isso daqui. Nossa. Aqui, o contrário, é que tem recheio, recheio do bom. Edu, nossa esfirra de escarola está prontinha. Prontinha? E eu já tinha esquecido de novo, ó. Prontíssima. Eu, que dia especial, né, fazer... Nossa. Você pega uma coisa específica, assim, tipo esfirra. A gente faz esfirra, mas só que você aprende a fazer em casa. Pegar uma... A gente se diverte aqui. Você pode fazer na sua casa uma noite como essa que nós estamos fazendo aqui. Uma noite de esfirra, né? Exato, vai cozinhando, vai fazendo, vai testando, conversando. Olha que gostoso. Fê, olha que sensacional essa esfirra. Tô impressionado. Muito legal a da frigideira. E essa daí, do que é? É de escarola, essa daqui. Essa é de escarola. Olha. E olha como ela fica crocante. Linda, né? E é rápido, né, que fica pronta. É rápido, é rápido. E, Fê, você reparou como a massa é leve? Nossa. É muito leve. Delícia. Eu queria, antes do final da tempo, Diogo, de mostrar a massa, só queria mostrar a massa como ela ficou. Tá quente. Porque, muitas vezes, em casa, o pessoal fala assim, ah, vamos fazer a massa. Será que vai ficar igual? Vamos mostrar aqui, ó. Já tá crescendo, ó. Tá crescendo, já deu uma estufadinha aqui, ó. É. Ó, só pra mostrar pra vocês a massa que a gente começou. Ainda não estaria no ponto, ó. Mas já cresceu um volume, né? Já cresceu. Vai uma meia horinha a mais aqui, né? Mais uma meia horinha, ela já cresce um pouquinho mais. Perfeito, ó. Só deixar tampadinha, que não tem erro. Ó, você de casa que tá nos acompanhando, siga a Fê, arroba, Fê Siquerole, no Instagram. Faça os seus comentários lá. A Fê responde tudo também, não é, Fê? Sim, com certeza. É, siga a Mima, arroba, Mima, Mi, Magizoube. Tá, vou colocar na tela pra você, ó. Magizoube. Siga a Mima e você que é de Curitiba, vá lá conhecer Libanesa Cozinha Árbis. Você viu aqui como vale a pena, porque não só esfirra, mas os outros pratos são incríveis. Ó, essa tostadinha aqui é sensacional, ó. Ó, crocante. Ó, olha isso aqui. Demais, né? Crocante. Edu, será que a gente abre pra mostrar pro pessoal a desfarola? Vamos abrir essa daí, dá tempo. Só pra você ver como fica, você que vai fazer esfirra pra vender ou pra fazer em casa também. Não vai fazer com pouco recheio. É, isso aí. Olha a diferença. E olha como fica úmido dentro. Esse é o teu segredo aí, Mima. É verdade. Ó, venha sempre aqui. Um beijo lá pra... Com todo prazer. Eu adoro vir aqui. Dona Saluá. 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 Eu só... Eu tenho que errar um assunto. É uma coisa ou outra, né? Eu tenho que errar uma coisa ou outra, né? Isso aí. Olha isso daqui. Olha o que é rápido isso daqui. Você vai virando ela, ó. Fica em pézinho aí que eu já venho. Muito obrigado, viu? Volte. Eu que agradeço. Volte sempre. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Vou levar uma esfirra pra casa. Todo mundo vai adorar. Manda, manda pra eles que eles vão gostar bastante. Eu que agradeço. Pode deixar. Fê, obrigado. Tchau, Pedro. Você casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.